Seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o J.M. Hoje o assunto é a casa da mãe com as mãos queimadas. Família, aquela casa a qual ela mora é uma casa a qual já está toda se destiorando, é perigoso morar ali, porque existem muitos fatores. Primeiro, a questão da casa que está desmoronando, começando a cair aquelas barros. E outra questão, quando as chuvas chegarem. Quando as chuvas chegarem naquele local, vai ser muito difícil para aquela família, pois sabemos que aquela casa está em um estado de calamidade, podemos dizer. Mas bem, vamos acreditar que em algum momento eles possam ganhar uma casa, e isso vai ajudar bastante, porque uma casa para eles é importante, é fundamental. Sabemos que o Eliseu já deu fogão, já deu vários presentes, várias coisas foram doadas para aquela família. É bom, muito bom, é excelente, mas uma casa é de urgência para aquela família. Você concorda? Deixe o seu comentário, sua opinião, pois a gente aqui vê que realmente o que eles mais necessitam é uma casa. Pois a gente teme chegar ao momento das chuvas, chuvas fortes. É muito preocupante isso ali para aquela família. Então, gente, lembrando que se em algum momento aquelas famílias chegarem a ganhar uma casa, vai ser algo muito, muito maravilhoso na vida de cada um deles. Então, é isso, eles merecem uma casa boa para que assim eles possam morar e sair dali daquele local isolado também. Porque a gente está vendo aí que muitas pessoas estão adoecendo, o Vaniel adoeceu. Imagina aquelas pessoas ali adoecendo, para onde é que elas vão, não é verdade? Então, elas merecem uma casa na rua para ter uma melhora de vida, certo? E dessa forma a gente fica por aqui. Se você tem a sua opinião, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!